Dubla Mundos apresenta A evolução do Thor Mas espere um pouco, se inscreva no canal e ative o sininho Agora temos um novo canal Dubla Mundos Histórias de Terror Eu vou deixar o link do novo canal na descrição e na tela final Espero que vocês gostem O Thor é um dos principais ligadores Mas como o Deus do Trovão evoluiu ao longo dos anos? Vamos contar sua evolução, contém spoilers Em A Volta do Incrível Hulk Donald Blake usa o Mjolnir para invocar Thor Ele ostenta uma roupa no estilo viking Com pele adicionada, pequenas manoplas Asas em relevo em sua armadura e um capacete em forma de ovo Ele se junta a um incrível Hulk para espancar um bando de bandidos Abrindo espaço para criarem uma série de Thor Mas isso nunca aconteceu Em sua estreia no universo cinematográfico da Marvel Ele usa botas cromadas, tem um bracelete de coxa Armadura de torso com discos circulares E seus braços estão equipados com mangas de cota de malha E manilhas grandes Ele tem uma capa vermelha esvoaçante e sobrancelhas estranhamente loiras Além disso, ele ocasionalmente usa um capacete alado cerimonial Seu pai o força a provar o seu valor Banindo-o para a Terra Onde conhece sua futura namorada, Jane Foster Então, ao lado de seus melhores amigos Ele enfrenta um robô gigante controlado por seu irmão Loki Recuperando os poderes de Thor Ele então sai para frustrar o plano diabólico de seu irmão Em Vingadores, sua roupa é mais azul Com armadura mais brilhante Uma faixa vermelha nas laterais Sem bracelete de coxa e manoplas mais finas Tem cabelos mais longos Sobrancelhas naturalmente coloridas E uma barba mais curta Este filme apresenta seus braços ocasionalmente sem mangas Combinados com um visual menos blindado e sem capa Thor junto com seus companheiros super-heróis Ajuda a derrotar alienígenas reptilianos e seu próprio irmão Em Thor, o mundo sombrio Apresenta um traje muito mais escuro Com detalhes dourados Cota de malha nas coxas Com manoplas simplificadas Aba protetora Botas mais altas E o cabelo é ainda mais comprido Ah, ele também ocasionalmente usa um manto escuro Neste filme, ele transporta um aspirante a elfo destruidor de mundos para sua morte Em A Era de Ultron, sua única mudança de guarda-roupa São seus detalhes dourados que ficam prateados Desta vez, ele ajuda a derrotar robôs sencientes do mal E também toma um banho rápido Dando a ele um sonho mágico cheio de pedras do infinito Em Thor Ragnarok, o seu traje é de couro Sem a maior parte da sua armadura e sua capa é mais desgastada Depois que seu pai morre Sua irmã perversa se liberta Destruindo seu martelo e enviando-o Para o lixão do planeta Sakar Onde ele corta o cabelo e melhora sua aparência com várias peças recuperadas Armas e um capacete chique para lutar contra o Hulk Apenas para mais tarde se unir a ele Para proteger os asgardianos de um monstruoso lobo E da terrível irmã de Thor Enquanto Thor perde o olho na luta Ele ganha a coroa asgardiana e rapidamente cobre seu ferimento com um tapa-olho Então ele, o Hulk e o povo de Asgard partem um navio de passageiros Em Guerra Infinita, ele ostenta um traje todo preto Sem a capa com discos circulares riscados Este filme começa com Thanos matando seu irmão e destruindo sua nave Deixando Thor flutuando no espaço Mas ele é encontrado pelos guardiões da galáxia O atencioso Guaxinim gentilmente o presenteou com o olho castanho Mais tarde, ele adiciona uma capa forrada de preto e uma cota de malha mais escura ao seu visual Ele também usa seu recém-forjado machado Stormbreaker Para quase derrotar o Titã Louco Mas ele deveria ter acertado a cabeça Em Vingadores Ultimato, começa com Thor fazendo exatamente isso E cinco anos depois, ele se deixa ir E relutantemente se junta aos Vingadores Vestindo um traje cinza do Reino Quântico Para voltar no tempo para ajudar a coletar as pedras do infinito E dizer olá para sua falecida mãe Além disso, ele pega seu velho martelo Depois, ele se veste com uma roupa reformada de guerra infinita Com cabelo trançado e um coque masculino Para ajudar a derrotar Thanos da segunda linha do tempo Ele então passa seu reinado para sua amiga Valkyria Permitindo que ele se junte aos guardiões da galáxia para aventuras épicas As sêmeas de flashback em Thor Amor e Trovão O apresentam como um bebê usando uma armadura Depois como uma criança e finalmente como um adolescente Usando um traje igual ao dos quadrinhos No presente, ele recupera seu corpo definido E seu olho direito de alguma forma ficou azul Ele usa um conjunto de colete vermelho para combinar com os guardiões Antes que eles o deixem para trás Seu primeiro visual de armadura é mais simplificado Com uma capa com gola de pele Enquanto sua segunda armadura é uma roupa amarela e azul brilhante Com uma grande máscara Na última cena, esse design recebe uma pintura mais escura Mais cedo, ele até foi visto sem usar nada Mas definitivamente não podemos mostrar isso aqui Este filme também inclui uma Jenny Foster com uma doença terminal Que se torna a poderosa Thor Vestindo uma armadura vermelha e prateada Com um bracelete de bíceps adicionado e seu próprio capacete Juntos os dois Thors enfrentam Gorr O carniceiro dos deuses Porém apenas o Thor original sobrevive E no final ele acaba adotando a filha Orphan Degor Olá pessoal, olha eu aqui de novo Eu vim aqui para dar o último aviso Baixem agora o aplicativo Link na descrição e no comentário fixo Ou se não... Ah, eu vou pegar vocês